Vamos ter uma cozinha industrial para qualificar a mão de obra, sobretudo das mulheres do subúrbio. Vamos ter uma rádio que vai ser voltada para os jovens, para os estudantes. Vamos ter também o centro de reabilitação para as pessoas com deficiência. Então, tudo isso num só lugar, aqui em Contos, um investimento de mais de 30 milhões de reais feito pela Prefeitura. Eu acho que só quem vem aqui e testemunha e consegue ver é que tem noção do tamanho e da dimensão do subúrbio 360, que a gente hoje dá de presente para Salvador e, é claro, especialmente aqui para o subúrbio. Esse dia de aniversário é um dia de fazer o que gosta. É verdade. Eu comecei o dia agradecendo a Deus, na Colina Sagrada, no Senhor do Bonfim, e agora aqui, inaugurando obras. Eu acho que nada melhor do que a gente poder servir as pessoas. No meu aniversário, eu sempre procuro coincidir com inaugurações, porque é o que eu mais gosto de fazer, porque eu sei que assim a gente vai ajudando a cidade. A gente primeiro trouxe aqui para o subúrbio, porque era a nossa prioridade. Agora, ajustando o funcionamento, dando certo a esse grande complexo, a ideia é poder implantar outros em Salvador. No caso específico da educação, com a Scolab, onde a gente tem, inclusive, parceria com o Google e oferece o que há de mais moderno em termos de tecnologia. Nesse caso, a gente já tem uma outra também aqui no subúrbio e vai implantar logo, logo uma outra também na boca do rio. Então, a gente vai expandindo. Agora, um complexo como esse, se der certo o funcionamento, a ideia é levar para outras regiões da cidade. Para frente ao nosso aniversário, o primeiro pedaço do ponto seria passar na 5ª Sessão do Rio Reis. Bruno, tem muita moral comigo, mas tem que ser para minhas filhas sempre. O presente primeiro foi acordar ao lado de minhas filhas, com a festinha surpresa dentro de casa. Depois, ir à Igreja do Bom Fim, acompanhado delas, dos meus pais, dos meus amigos. Agradecer o dom da vida, agradecer de estar aqui com saúde, rodeado de tantas pessoas. E, finalmente, o presente de hoje, é poder dar um presente. Nada é bom que o senhor desprezasse, mas eu não queria dar um presente. Eu sei que esse é um presente grandioso para toda a cidade de Salvador, mas é claro que, especialmente aqui para o subúrbio de Acoutos, a decisão de trazer para cá foi minha. Podia ter colocado em qualquer outro lugar da cidade. Eu quis trazer para cá, para um lugar extremamente pobre, para um dos lugares mais caríteos de Salvador, que recebe um dos equipamentos mais importantes hoje da nossa cidade, que é o subúrbio 360. E o subúrbio 360.